Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo da nossa Master League com o Cruzeiro. Por isso eu já conto com o apoio de vocês, stop botando o like aqui embaixo, se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa também o sininho balançante aí para que o turquinho para não toda vez sair de um vídeo novo. E galera, quem puder e quem quiser, seja membro do clube do canal com apenas R$3,00 e aí você já pode participar do nosso grupo VIP no Telegram, trocar ideia lá o dia inteiro, decidir conteúdo e tudo mais. Além de você ter aí também emojis personalizados do canal para utilizar nos comentários e nas lives também, beleza? Galera, com R$3,00 a gente não compra nenhum desodorante hoje em dia, principalmente esses de spray, aerosol. Então, qualquer ajudinha será bem-vinda galera, vocês nem imaginam o quanto. Bom, agora focando aqui no Cruzeirão da Massa galera, vocês mandaram algumas sugestões de jogadores. Eu pedi sugestões, então bora conferir lá. Sugestão da Ana Maria é o Messias, zagueiro central do América Mineiro. Messias de 26 anos, cara. Olha só, esse uniforme do América eu não tinha visto ainda não, hein? Curti, achei legal. Então, vamos fazer negociação de transferência aqui pelo Messias. Caraca, ele é muito barato, muito barato mesmo galera. Talvez dê para pegar ele com R$1.775.000, oferecer aí 4 anos de contrato para ele, ele tem 26, né? A gente consegue aí oferecer um bonuzinho de atuação bem simples, sabe? Um bônus por vitória aí dobrado da atuação e por não sofrer gols, a gente pode colocar R$4.300. Bora lá. Sugestão zoeira do Alisson Odiverfit foi trazer o Ibrahimovic, cara. Ah, não. Zlatan Ibrahimovic, 39 anos no Milan, cara. O Ibra é Zeke, hein? O Ibra pode estar com 80 anos que ele ainda vai estar forte, né, cara? Nível 87 com 39 anos. Caraca, cara. Quem sabe aí na próxima Master League que a gente vai fazer aí com times europeus, hein, galera? Sugestão do Caio Ítalo é o Bruno Henrique do Palmeiras. Bruno Henrique, volante do Palmeiras, 31 anos. É um volante versátil. Jogador interessante. Eu vou colocar nos favoritos, tá? Para a gente ver se a gente não está trazendo mais do mesmo. Visto que a gente tem aí o Gabriel, que é o nosso volante principal. Outra sugestão do Caio Ítalo é trazer o Fernando Pras para ser o nosso goleiro reserva aí do Fábio ou competir com o Fábio, né? O Pras é um jogador bem interessante mesmo. Apesar de ter 42 anos, nível 74, seria um ótimo goleiro reserva, hein? Ele está perdendo um pouquinho de overall, mas o que ele está perdendo de overall, cara, é bem pouco mesmo. Vamos então fazer aqui a oferta pelo Pras, tentar tirar ele lá do Ceará. A gente paga a rescisão de 1.214.000, só que o Pras não está convencido que vai desempenhar uma função correta aqui no nosso time. Eu vou colocar aqui o salário dele de 1.900.000, oferecer dois anos de contrato, dar bônus de atuação, bônus por vitória e principalmente por não sofrer gols, né? Porque goleiro, frangueiro, né? Ninguém merece. Sugestão do João Lequinho, o TT, que está com 20 anos, está jogando no Spartak Donetsk, cara. O TT é um jogador bem interessante, hein? Ponta direita, vamos ver aqui quanto custa. Nossa, 76 milhões, cara, a gente não tem esse dinheiro. Eu vou pôr esse jogador nos favoritos, cara, bem interessante. Eu acho que essa face não é a face real dele, né? Seria bem interessante se a gente conseguisse a face também. Outra sugestão do João Lequinho é o Ivan, goleiro da Ponte Preta, 23 anos, um jogador bem interessante, hein? Está no mesmo nível do Fernando Pras. Vamos ver quanto ele está custando. A rescisão dele é de 7.546.000, bacana. Como ele tem 23 anos, aí eu vou oferecer 3 milhões de salário. Vou oferecer aqui 3 anos de contrato para o jogador, com bônus de atuação, bônus por vitória e principalmente por não sofrer gols. Bora lá! Sugestão do Samuel David, Bruno Henrique do Flamengo, ponta esquerda. Bom, como eu falei, né? E tem alguns jogadores que eu não vejo jogando no Cruzeiro, tá? E o Bruno Henrique, e outra sugestão que ele deu também foi o Everton Ribeiro, são dois jogadores que eu não vejo a gente trazendo para o time, tá? São jogadores caros, primeiro é que eles são bem caros, né? 27 milhões, 35, ele vai pedir cada vez mais, porque é um jogador que, além de ser caro, é um jogador importante no Flamengo, entendeu? Se a gente pegasse o Lincoln, por exemplo, com o Gabigol no time, o Lincoln não é tão importante assim, entendeu? Então são sugestões que valeriam mais a pena, mas tudo bem. E a outra sugestão do Samuel David é o Luiz Gustavo, vamos dar uma olhada. Se for esse Luiz Gustavo, volante do Fernebate, de 33 anos, o ex-Wolfsburg, é interessante, galera. Vamos ver quanto ele tá custando aqui, ó, 34 milhões, cara, pô, seria muito interessante. O problema é o salário dele, né? A gente vai ter que pagar um salário bem caro para ele aí. Vamos tentar oferecer os 10 milhões aqui para ele, com 2 anos de contrato, bônus de atuação, bônus por gol e bônus de vitória. A gente poderia também fazer empréstimo, mas eu quero tentar contratar o jogador. E galera, nós tivemos aqui algumas respostas, hein? Negociação então por Messias, Messias tá pedindo uma oferta melhor, vamos dar uma olhada. Fernando Pras recusou a nossa oferta porque não está convencido que usaríamos na função certa. Ele quer ser o goleiro principal, né? Aqui a gente traria ele para ser o reserva. Ivan recusou a nossa oferta, cara. O Ivan também, poxa, Ivan, não recusa não, cara. Vem para o time, vem para o Fote. E o Luiz Gustavo tá pedindo uma oferta melhor. Cara, o Luiz Gustavo vale a pena, hein? Então, o Luiz Gustavo tá pedindo 11 milhões de salário, cara. Vamos dar uma olhada aqui no Messias. O Messias tá pedindo 106 mil a mais. Então ele tá pedindo um salário de 1 milhão 881. O jogador do América Mineiro. Tem um bom cabeceio, boa velocidade, força do chute também é interessante. Ele tem nível 75. É um jogador que pode crescer ainda no nosso time. Ele não tá perdendo overall, ele tá ganhando overall. Então isso vai ser bacana, galera. Vou trazer o Messias. Sim, mais um zagueiro para o nosso time. Zagueiro é embaçado, né, cara? A gente precisa ter uma zaga bem alinhadinha, né, cara? Bem afiada aí para poder segurar os caras. E também, cara, vamos trazer o Luiz Gustavo, velho. Luiz Gustavo pedindo aí 11 milhões, né? Vamos trazer o Luiz Gustavo aí para ser o nosso volante. Beleza? Então bora lá, Luiz Gustavo vindo aqui para o Cruzeiro, galera. Voltando, saindo da Turquia depois de tanto tempo fora, né, do Brasil. Luiz Gustavo voltando para jogar aqui no Cruzeirão da Massa. E sim, ele chegou, Luiz Gustavo, para assinar aqui na Raposa. Sendo apresentado ali com o presidente, assinando os papéis. Luiz Gustavo. Eu procuro todos os dias, todas as oportunidades, mostrar que eu tenho capacidade de jogar como titular ou até mesmo estar fazendo parte do grupo. Procuro sempre manter uma certa estabilidade, mesmo nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza. E isso me ajuda bastante também na minha profissão, dentro do campo também, para estar sempre preparado para as coisas boas e ruins. Porque estamos sempre expostos a errar, cometer e temos que superar dentro da própria partida. Então eu procuro só assim na minha vida pessoal, mas sou uma pessoa normal, sou tranquilo, sou na minha. Também quando tenho que dar risada, eu aproveito, mas sou, como eu disse, sou muito, muito tranquilo. Ele chegou para assumir aqui a volância, galera. É, Luiz Gustavo foi apresentado. Temos também a chegada do Messias e também temos aqui dois jogadores recomendados pelo Olheiro. Cara, essa lista do Olheiro, ela fica cada vez maior e também meio confusa, tá? Tem uma sugestão dele aqui, se eu não me engano, é o Wagner Leonardo do Santos. Olha só, 21 anos, volante. Agora a gente não precisa mais de volante. E o outro, não sei quem seria, cara. Talvez seja o Gomes. Então, galera, por posição, a gente tem a chegada aí do Messias para ser o nosso terceiro melhor zagueiro, tá? A gente tem seis zagueiros agora. Temos o Luiz Gustavo, Gabriel e Lucas Mineiro como os volantes. Outra sugestão do Samuel David é trazer o Daniel Alves. 37 anos, lateral, é um ótimo jogador, mas eu acho que a gente não tem mais dinheiro para fazer negócio, galera. É, isso mesmo. A gente poderia até pagar a rescisão do Daniel Alves, mas o salário dele... Sugestão do Arthur Araújo Gomes é o Ivan Angulo, ponta direita do Palmeiras, que dá para jogar de ponta esquerda. Jogador bem interessante, mas a gente já tem três pontas direita. E olha só, cara, o jogador não tem contrato no Palmeiras. Ah, não vou perder a oportunidade não, galera. Eu ia falar aí, a gente não vai conseguir trazer. Quem não vai conseguir o quê, rapaz? O jogador gostaria de vir para o clube. Está sem contrato no Palmeiras. Vamos oferecer, então, três anos de contrato. Bônus de atuação, bônus por gol e bônus por vitória. Bora! Sugestão do Adriano Wotan é o goleiro Walter do Corinthians. Ele que é reserva do Cássio, né, galera? 33 anos. Aí o goleirão Walter é um ótimo jogador aí que poderia agregar no nosso time, hein? O Corinthians quer aí a rescisão. Mais ou menos a rescisão, né? Vamos pedir, vamos dar 4 milhões, cara? É tranquilo para nós. É, o salário do Walter é o que está quebrando as nossas pernas. Eu vou tentar baixar o salário, mas eu vou oferecer aqui, ó, dois anos de contrato para o Walter. E tacar-lhe bônus, cara. Tacar-lhe bônus aí, porque a gente está precisando de um goleiro melhor reserva. Ou um goleiro que vai fazendo aí a substituição com o Fábio. E, galera, é hora da verdade. Nós temos a primeira partida aqui da Copa do Brasil. Vamos jogar contra o América Mineiro. Vamos, partida aí em casa, cara. Vamos jogar aqui com o nosso terceiro uniforme. O América Mineiro, cara, pode jogar com o primeiro não, cara. Complica, hein? Joga com o segundo uniforme aí. Com o branco eu acho mais bonito do que o vermelho. E aqui a gente vai fazer a nossa escalação, galera. É isso aí, galera. Bora lá. Vamos com esse time, então, para cima do América Mineiro. Só ver aqui as instruções avançadas para fazer aquela ancoragem no Ricardo Oliveira, tá? E fazer também do Ricardo Oliveira o nosso pivô contra-ataque. Porque é um jogador mais velho. Então a gente tem que estar ligado nisso. Beleza? Vou salvar aqui a nossa escalação. Salvando, então. Tá salvo. Então, é isso aí. Bora lá. Cruzeirão contra o América Mineiro. Tchau, tchau. A bola tá no meio. E como sempre eu tô comendo, né? Hum, é muito rápido, cara, essa introdução. Dá nem tempo de comer alguma coisa. Mas dá tempo de vocês deixarem o like, né, galera? Deixa o like aí quem não deixou. Vamos lá. Ó. Ó. Vamos, Cruzeirão. Estreando aqui o Cruzeirão na segunda temporada, galera. Vambora. Vem o Felipe Jonathan. Vem correndo o Felipe Jonathan pela esquerda. Abriu com o Pedro Rocha. Vamos, Pedro Rocha. Essa temporada você tem que jogar melhor, garoto. Vamos lá. Felipe Jonathan. Vem no Regis. Regis mandou. Ricardo Oliveira. Só vem pedido. Mas já começamos bem, galera. Vem com esta. Vai levando. Dá o toque pro Felipe Machado. Vambora, Felipe Machado. Meio de ligação. Boa, garoto. Vem no Regis. De volta no Felipe Machado. Felipe Machado de volta pro Regis. Regis vai. Manda a bola pro Ricardo Oliveira. Chegou a zaga. Tira. Tede mandou pro Ricardo Oliveira. A bola foi muito... E tem falta, galera. Falta perigosíssima. Quem podia tá batendo aí era o Valdívia, cara. Eu não escalei o Valdívia. Que vacilo, né? Eu acho que o Valdívia deve tá na reserva, cara. Mas tudo bem. Daniel Guedes pode chutar daí pra fazer. É o mais forte, cara. Pra tentar fazer daí. Será que vale a pena? Se eu mandar o time se mexer. Ah, vale a pena aqui, ó. Manda pra trás, Daniel. Daniel mandou a bola. Pedro Rocha. Pedro Rocha no Regis. Regis no Felipe Machado. Vambora. Ai, pegou mal. Então pega o Arthur Kaique. Boa. Pro Felipe Machado. Vem Felipe. Pro gol. Joli defende. Bora, Cruzeirão. Vamos lá. Daniel Guedes. Pra cobrar. Vamos cobrar esse escanteio. Botar a galera lá na pequena área. Tem gente lá atrás. Cara, seria ótimo pra pegar ali, hein. Mas tudo bem. Vamos cruzar. Bola cruzada pra dentro da área. Regis sobe. Dá o toque. Boa pro Gabriel. Gabriel pega de primeira. Matou a bola. Mateu na zaga, galera. Outro escanteio. Bora na pequena área. Mas eu quero mandar pra trás, ó. Manda essa bola pra trás. Vem Daniel. Daniel vem com o Gabriel. Boa, Gabriel. Chute. Fica na zaga de novo. Pedro Rocha. Com Felipe Machado. Felipe Machado. Vem no Arthur Kaique. Arthur. Vem pra Daniel Guedes. Daniel. Puxou. Boa, Daniel. Tomou o toque. O juiz não ia dar, não. Então vambora. Felipe Jonathan. Vem pra cima. Do Leandro Donizete. Boa bola. Pra trás. E toma a falta de novo. Vem Daniel Guedes pra cobrar, galera. Ó, dá pra mandar ali. No meio. Acho que é o Gabriel. Vamos lá. Ah, não, Daniel. A bola tava pro lugar certo, mano. Você mandou pro cara errado. Bora, bora. Pedro Rocha. Pressiona, cara. Pressiona. Ricardo Oliveira tá correndo mais que tudo ali na frente, galera. E a bola ainda não chegou no Ricardo Oliveira. Será que era dia do Raniel, velho? E eu comi bola? Vamos descobrir no segundo tempo. Vem, Pedro Rocha. Segurou. Tá esperando o Felipe Jonathan passar. Boa. Passou o Felipe Jonathan. Vem, cruzamento. Bola cruzada. Subiu. Ali o Juri. Tirou. Vem o Regis. Pressionando o quarto do Kaique. Dedé levantou de cabeça. Boa. Pegou aqui Felipe Machado com o Regis. Vambora. Tu Kaique. Isso. Felipe Machado chegou na área. Deu toque pro Regis. Regis veio. A bola pro Gabriel. Gabriel de fora. A bola bate de novo na zaga. Vambora. Ficou no meio a bola. Tá viva. Vambora, time. Me pressiona. Final do primeiro tempo. Zero a zero. Nosso time tá mais ofensivo, galera. A gente conseguiu até ficar com 62% de posse de bola. Mas não está chegando a bola no Ricardo Oliveira, cara. E tem um cara que tá me preocupando demais. Que não joga bem há muito tempo. Que é o Pedro Rocha, hein. Talvez o Pedro Rocha vai sair do time. Escreve isso aí. Pedro Rocha saindo do time em breve, cara. Tá complicado manter o Pedro Rocha aqui. Quem eu colocaria agora no lugar do Pedro Rocha? Ninguém. Porque eu trouxe dois pontos à direita, cabeçudo. Ao invés de trazer o Verón. Né? Que tava com a moral pro alto ainda. Porra. Se o Regis fica de meia esquerda. Ou usar ele mesmo de ponto esquerda, não tem problema. Só que aí eu coloco o Ricardo Oliveira mais pra esquerda. E enquanto eu coloco o Pedro Rocha mais pra direita. Pra jogar de meio ofensivo. O que eu posso fazer também é colocar o Pedro Rocha de segundo atacante. E aí, no decorrer do segundo tempo, a gente já troca ele pelo Roger Guedes. Beleza? Vem, Pedro Rocha. E no meio. Abriu. Com o Arthur Kaique na direita. Arthur. Foi pra linha de fundo. Pra cima do João Paulo. Tomou ali o encontrão. Juiz. Nada a Deus. Segue o jogo. Gabriel na dividida. Fica com o Leonizete. Leonizete passou. Léo Passos. Opa, Dedé. Tirou. Vem Felipe Machado. A bola era pro Pedro Rocha. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nosso time tá chegando mais. E Arthur Kaique. Pra Daniel Guedes, que tava aqui na frente já. Então, bora. Mandou bola. Arthur. Vem. No meio. Pra Gabriel. Gabriel enche o pé. Mas pegou mal. Pegou rasteiro. Vambora. Felipe Jonathan. Pegou a bola. Vai mandar a bola por cima. Pro Ricardo Oliveira. Ele baixou a cabeça. Não. Ricardo Oliveira. Vamos, Ricardo Oliveira. Também. Oh, meu Deus do céu. Viu? Oh, mano. Esse Ricardo Oliveira tá muito lerdo, galera. Vamos trocar aqui. Que tá osso, cara. Tá osso. Nosso ataque não quer fazer gol. Tá osso demais, cara. Eu vou cansar os caras que não deveria tá cansando. Mas tudo bem. Vamos pôr o Raniel, então. E colocar o Roger Guedes aqui, galera. Vamos ver se entra pra agregar no time mesmo o Raniel e o Roger Guedes. Pro time ficar mais ofensivo. E, de fato, a gente chegar mais no gol. O problema é que a gente só tem mais uma substituição pra fazer. E Arthur Kaique e Regis estão ficando cansados. A estreia de Roger Guedes aqui na Raposa, galera. Vem o Zé Ricardo. Mandou a bola pra frente. Felipe Machado na pressão. Dedé também. Pegou a bola. Boa, Dedé. Arthur Kaique. Pra Raniel. Raniel deu toque na frente. Só deu toque pra tentar tomar a falta. O juiz não deu falta, galera. Então segue o jogo. Vambora. Felipe Jonathan pra cima do Felipe Augusto, que saiu com bola e tudo. Vai mandar a bola pro outro lado. Arthur Kaique. Subiu de cabeça. Bola no meio. Vem com o Raniel. Raniel pro Roger Guedes. Tenta chegar. Bauerman chegou antes e tirou. Vambora. Pressiona Arthur Kaique. Não deixa não, garoto. O Caio Rosa quase tomou bola na cara. Cuesta pegou. Vambora. Daniel. Isso. Felipe Machado pro Roger Guedes. Com o Caio Rosa. De volta pro Roger Guedes. Mandou de volta pro Caio Rosa. Caio Rosa chegando na linha de fundo. Boa. Caio Rosa vem pro Raniel. Mandou pro gol. Gol, 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 gol. Não. 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 Rapaz. Nunca grite gol antes, né? Antes da hora. Rapaz. Vem o Roger Guedes. O chute. Jury pra salvar e atrapalhar a gente, time. Com o Gabriel. Gabriel. Felipe Machado. Boa bola pro Roger Guedes. O Roger Guedes abriu com o Caio Rosa. Caio Rosa vem. A bola no meio pro Raniel. Raniel. A bola ali. O zagueiro atrapalhou ele. Vem o Regis. Perde a bola com o Donizete. Vem o Cuesta. Pegou. Felipe Machado. Boa, garoto. Pro Roger Guedes. Vem o Roger Guedes. Encheu o pé. Caraca, moleque. Não é hoje, cara. Vamos lá, Cruzeirão. A gente tinha que ter ganhado, cara, essa partida. Olha os caras chegando, mano. Nossa, que sorte do Felipe Augusto ter mandado essa bola pra trás. Vambora com o Extra. Isso. Bem, Raniel. Boa, garoto. Com o Felipe Machado, o juiz já apita e termina. Cara, o Caio Rosa deveria ter ficado no primeiro tempo, galera. Nossa. Mesmo então com o nosso time sendo mais ofensivo do que o América Mineiro, a gente fica empatado a 0x0, galera. Preocupante, hein? Preocupante. Lembrando que o vencedor entre Cruzeiro e América Mineiro pega o vencedor entre Vasco da Gama e Botafogo de Ribeirão Preto. Obviamente é o Vasco. Ivan Angulo aceitou a nossa oferta, galera. Boa. E o Walter quer uma taxa um pouquinho maior, cara. Vamos dar uma olhada. Ou é o Walter ou é o Corinthians que tá pedindo um pouco a mais. Vamos dar uma olhada. Eu acho que é o Corinthians, hein? Espero que seja o Corinthians. Porque se o Walter estiver pedindo mais salário... É, o Walter tá pedindo um pouquinho mais de salário, galera. E o Corinthians também tá pedindo um pouquinho mais. Não tem problema, não. E o Ivan Angulo teve aí a oferta aceita. Então, vamos aceitar, cara. Vamos trazer o Ivan Angulo pra cá, pro time. Vai ser bom, cara. E o Walter, gente, não vai conseguir trazer por conta do salário, cara. Que zica, hein? Eu vou interromper a negociação com o Martínez Quarta. Deixa o Quarta nos favoritos, tá? Agora, a questão do Walter, cara. Eu quero trazer, sim, o Walter, tá? Então, eu vou pôr o Thiago Couto aqui, ó. Na janela de transferência. Então, Roger Guedes, cara. Jogou muito bem, hein? Roger Guedes, o Caio Rosa. Deveria ter colocado eles bem no começo. E o Pedro Raul vai ter a sua oportunidade aí na próxima partida, talvez. Como a gente tem ainda alguns dias aqui, galera, pra poder resolver algumas propostas. Receber algumas sugestões aí de vocês pra colocar nos favoritos. Tentar contratar, trocar de jogador, né? Fazer jogador de troca, que eu devia ter feito isso. Ter oferecido algum jogador em troca para o outro time. Mandem aí sugestões, que eu quero saber qual sugestão de jogador vocês querem ver aqui na Raposa, certo? Mas lembrando, galera, jogador de time que tem muito a cara do outro time. Tipo o Bruno Henrique, Gabigol, é... Qual foi o outro que vocês fizeram? Everton Ribeiro. Cara, é muito Flamengo isso aí, sabe? Então, outros jogadores assim que talvez estejam meio apagados em outros times. Jogador de esporte, do Ceará. Como vocês foram atrás do Fernando Praz. Achei bem interessante. O Praz não quis vir, né? Mas seria um jogador que valeria a pena. Mas é que ele quer ser o goleiro principal, certo? Então, tem bastante coisinha aí, galera. Acho que a gente consegue trocar uma ideia bem marota, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então, não esquece, deixa o like de vocês, se inscreve no canal aqui. Quem não for inscrito, ativa aí o sininho imbalançante para que o YouTube te informe todo bem que sair um vídeo novo. Quem puder e quem quiser, seja membro do clube do canal. Com apenas R$3,00 aí por mês, né? Você não compra nenhum desodorante aerosol, né? Então, com R$3,00 por mês, você já ajuda financeiramente aqui o canal para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E agora tem dois vídeos por dia, hein, galera? Tem dia que não tem, né? Mas eu estou correndo atrás para conseguir fazer dois vídeos por dia aí. Dois vídeos por dia para vocês, galera. Espero mesmo que vocês estejam gostando, certo? Então, não esquece de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais. Eu agradeço demais, galera. Deus abençoe vocês. Valeu, falou. E eu fui! E eu fui!